Mas você já sabe aí de casa, a gente vai começar com uma boa fofoca, sabe por quê? Escorregou? Caiu aqui. Pois é, estamos aqui eu e Rodrigo para comentar tudo o que aconteceu na semana, né, Rô? Sim, de quarta-feira passada até esta quarta, o que mais movimentou aí as redes sociais e a mídia para você ficar por dentro de tudo o que aconteceu. Né? Vale o nosso comentário. Sim. Uma notícia que aquece o nosso coração é a união das pessoas para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, né, gente? A coisa horrível. Coisa feia, a coisa está muito triste. E a dupla Zé Neto e Cristiano doou o cachê do show que aconteceu na última sexta-feira na cidade de Cajamar. Que bom, que bom, né? Sim. Doou para eles. E a outra atitude que foi muito bacana foi do humorista Whindersson Nunes, que além de fazer uma vaquinha e arrecadar mais de 3 milhões de reais, ele anunciou que fará um show em Fortaleza no próximo dia 25 de maio e toda a venda desses ingressos será revertida para ajudar as vítimas da catástrofe. O Whindersson sempre ajuda, né, Rô? Sempre ajuda, sempre ajuda. O Zé Neto e o Cristiano também, ele sempre ajuda quando pode, eu vejo que quando acontece alguma coisa, alguma situação assim, eles pegam, eles fazem um show, pegam todo o cachê do show e doam para ajudar essa causa, né? Então, inclusive, aqui, não sei em qual lado que vai estar, tem o QR Code que você pode ajudar o pessoal lá no Rio Grande do Sul. É um QR Code seguro, a doação é certeza que vai para lá. Está aqui. Do SBT. É, do SBT. Eu não sei qual cantinho que está aqui, mas o QR Code está aí e você pode ajudar também a fazer a sua doação. E se você não puder ajudar com dinheiro, muitos lugares estão arrecadando roupas, cobertores, alimentos, ração para cachorro, né? Porque tem muitos animaizinhos também desabrigados, além das pessoas, claro. Então, se você quer ajudar, se não puder ser em dinheiro, e estão pedindo muita fralda também, porque tem muita criança, né? Que tristeza, né, gente? Bom, é... Não é porque a gente está longe que a gente não tem o que sentir por eles, né? Sentir por eles. Daí você fala, ah, mas não é nossa obrigação, não é isso, não é aquilo. Gente, somos seres humanos, né? A gente está aqui nesse mundo para um ajudar o outro. Não importa. Não importa se tem governo, se não tem governo, se é bom, se é mal, a gente tem coração, né, Rú. Exatamente. Óbvio, o governo deveria fazer a parte dele? Deveria. Deveria, mas não faz. Então, eles estão dependendo da boa vontade e da ajuda de outras pessoas. Eu também queria deixar aqui o parabéns para os bombeiros. Verdade, verdade. Para o Corpo de Bombeiros, que assim, está fazendo um trabalho excelente, eles estão trabalhando assim, sem folga, sem nada, dormindo onde dá, comendo a hora que dá, para poder ajudar as pessoas. E outra, né, gente? Vocês já imaginaram, por mais que eles tenham o estudo, que eles tenham as práticas, os preparos, você imagina ficar nessas condições e ver tudo o que eles viram, né? Às vezes um pouquinho que a gente vê na internet já machuca, né, Rú? Imagina estar lá, vivenciando isso. Então, faz essa sua parte também, nem que seja, sabe, R$10,00 que seja, coloque. E assim, é muito legal que essas pessoas que têm já um grande engajamento, né? Sim. Esses artistas estão pedindo, solicitando, fazendo as campanhas e arrecadando um dinheiro grande. Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos falar da Musa Fitness, né? Vamos mudar um pouco de assunto. Graciane Barbosa, ex do Belo, que inclusive a gente falou, né, que ó... Traiu ele com o personal e tal. O personal. Ela estava, sabe onde, bebê? Aqui e aqui. Aqui e o preto. E sabe aonde? Onde? Na academia aqui. Eu treino. Não cruzei com ela lá. Não cruzei com ela. Mas poderia ter cruzado. Mas poderia ter cruzado. Gente! A hora que eu cheguei na academia, o povo postando foto com ela, foto com ela, eu falei assim, epa, como assim ela estava aqui? Foi por pouco, então, que você não pegou ela lá? Foi por pouco que eu não vi ela. Por pouco. Ai, que ódio. Bom, não se sabe bem ao certo o que ela veio fazer aqui, mas ela veio trabalhar, né? Eu acho que ela veio gravar alguma campanha, alguma coisa, algum comercial. E óbvio que ela não ia ficar sem treinar, né? Passou por uma academia aqui da cidade e mandou um treinão de costas, que eu vi ela treinando. Meu. Imagina você estar treinando na sua academia e de pá, encontra a Graciane Barbosa. Será que, assim, porque, assim, eu nunca vi, né, de perto, mas será que é assim mesmo? É. A galera da academia estava falando que... É? É real o negócio? É real o negócio. Diz que viu e a bicha é braba. Braba mesmo. Agora eu vou falar dela, né? Ai, não tinha como falar, né? Tá todo mundo falando, caiu aqui também, né? A gente fala também, né? Vamos falar do show icônico que Madonna fez no último sábado em Copacabana, The Celebration Tower, que contou a história dos 40 anos de carreira da rainha do pop e atraiu 1,6 milhão de pessoas. E os números astronômicos não param por aí, viu? Porque a ocupação hoteleira do Rio de Janeiro foi de 83%. Movimentou muita grana, né, Ro? Sim, são 300 milhões aí que gerou de movimentação na economia. Olha o mar de gente. O mar de gente que estava no Rio de Janeiro. Meu, eu amo essa foto. Olha, olha. Gente, é parecido com o Carnaval. O Carnaval de Salvador. É verdade, Ro. O Carnaval de Salvador me lembra essa foto. Só que aqui é muito maior, eu acho, né? Muita gente. Maior. Se eu não me engano, ela conseguiu... Deixa eu ver quem mora. Aqui e viu o showzinho dela, que da hora. Ali, tomando a sua? Aham, sim. No conforto do seu ar? Sim, viu o show da rainha do pop. Você alugaria o seu espacinho aqui pra alguém? Lógico. Por milhões ou você veria o show? Alugaria. Você alugaria? Eu faria uma grana. Eu acho que eu também. E assistiria o show dela pela TV. É, né? É, eu já passei da idade, já passei. Não. Ó, e segundo o colunista, Erlan Bassos, ela doou 10 milhões, 10 milhões para as vítimas da tragédia no Sul. O pessoal aí falando que ela tava fazendo show, enquanto tinha tragédia, lá, lá, lá. Ai, gente. Ela doou o dinheiro dela. Pelo que eu sei, ela não queria que fosse citado que ela fez essa doação, mas acabaram descobrindo aí que ela fez essa doação. E ela entrou pra história porque, se eu não me engano, esse foi o maior público da história, do show dela e o maior público de show de uma mulher solo. Tá vendo? Gente, quem nasceu pra ser rainha nunca perde a majestade. Só isso que eu te falo. Exatamente. Ela fez história aí. Ela sempre defendeu as mulheres, os direitos das mulheres, sempre foi engajada nisso. E sempre muito à frente do tempo dela. Porque, ó, quando eu era adolescente, ela já causava. Né? E continua. Então, assim, é dela. É dela. É dela. E ela sabe o que ela tava fazendo lá atrás, ela sempre soube. Sim. Ai, e assim, um monte de gente falou, a gente não dá aqui pra ser juiz de ninguém, tá? Mas um monte de gente falou mal de show e tal, mas ela já fazia isso há muito tempo, já fazia isso há muito tempo, tá cansada de fazer isso e é uma forma de provocação. Não foi novidade nenhuma. Não. Pra ninguém. Pra ninguém. Eu esperava até mais. É. Eu achei que foi, é pouco. Ai, meu Deus do céu. Mulher, ela já beijou. Dançar seminu, ela já dançou. Usar o símbolo lá, tudo de ponta cabeça, ela já usava isso desde... Gente. É a Madonna sendo Madonna, né? É a Madonna sendo Madonna, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É isso. Muito bem, então vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo. E no próximo bloco tem bateu a fome açaí. Receita de lasanhona pro dia das mães. Ah, que delícia. Que delícia. Eu amo lasanha. É um dos meus pratos preferidos. Até.